E aí pessoal, muito por aqui, cheguei bem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui com o Jogo de Raft, galera Que no vídeo passado vocês me xingaram muito porque eu destruí a minha casa e eu me matei e perdi o mapa, vocês estavam me xingando no nível, tipo, extremo Eu não vi sentido pra vocês me xingarem tanto assim de burro e de coisa do tipo Mas assim, eu vim trazer esse vídeo, provavelmente vai ser o último vídeo de Raft por enquanto Então aproveite esse vídeo e deixe seu like aqui embaixo, tá, galera? Porque, por enquanto Seguinte, Raft, ele é um jogo que ele está em beta e ele está em constante atualização Eu vou deixar o link pra você baixar o jogo aqui na descrição, ele está gratuito, vocês ficaram me perguntando Então eu já vou deixando aqui pra vocês baixarem Mas assim, ele é um jogo que ele está em beta, ele está em constante atualização Então até saiu a versão oficial dele, não existe nada demais pra fazer no jogo, além disso que eu já fiz Então, por enquanto, até sair uma versão oficial mesmo Ou atualizações e coisas do tipo, eu vou mostrar as atualizações que vão ter E zaz, zaz Vai passar um tempo sem ter frequentemente o jogo aqui no canal Mas ele vai voltar se vocês apoiarem assim, tanto quanto vocês apoiarem enquanto ele estava em beta Mas, ele não vai parar totalmente aqui no canal Vocês aí que vão pensar que vai parar, tá bom? Só não vai ter tão frequentemente porque não tem muita coisa pra fazer Mas quando tiver, ele sempre terá Guarde essa frase na sua vida Mas assim, voltando pro foco do vídeo No vídeo passado, eu destruí a minha casa e vocês me xingaram extremo Aí, o que que eu fiz? Eu fiz, ah, então eu vou fazer uma casa muito melhor pra esfregar na cara de todo mundo Que eu sei fazer coisas melhores Né? Sim! Eu fiz uma casa que eu acho que é a melhor casa do meio do oceano Vocês vão ver agora a melhor casa do meio do oceano Tomara que eu não esteja numa parte que mostre muito mais Porque eu ainda quero fazer o suspense, galera Eu não quero começar assim, sabe? Eu quero fazer o suspense do jogo Aí, aí, tá carregando Não, 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 não olha, não olha, galera Não olha, não olha, não olha Ai, meu Deus Não olha, olha pra baixo, não Cadê a saída? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma, 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 calma Não vou mostrar nada da casa ainda Eu tenho que falar com vocês Seguinte, vocês me xingaram bastante porque eu destruí as coisas E se eu mostrar a minha casa pra vocês agora, vocês não vão acreditar E as coisas que eu fiz Porque vocês vão ficar impressionados Eu fiquei o dia inteiro jogando esse jogo aqui Literalmente o dia inteiro Eu não fiz nada da minha vida além de jogar Raft Eu fiquei o dia inteiro jogando isso aqui Sem parar Sem parar, realmente, só pra ficar esfregando a cara de todo mundo Depois que eu sou incrível Né? Eu acho que as pessoas, elas se esforçam muito pra depois esfregar a cara de todo mundo Porque elas são incríveis Pelo menos na minha vida As coisas são assim Bom Eu não vou destruir esse mapa Vocês reclamaram muito que eu destruí o mapa anterior Né? Sim Vamos lá Vocês podem ver aqui que tem uma grande área Eu vou mostrar cada detalhe do mapa que eu fiz pra vocês Porque eu fiquei muito orgulhosa de mim Porque eu nunca fiz coisas bonitas na minha vida, sabe? Foram coisas que aconteceram Assim Eu fiz Eita, mostrei já Galera, já mostrei, já era Seguinte, eu fiz essa parte aqui Onde tem essas coisas de madeira Pra gente sair coletando os itens Tem um vasto negócio aqui E aqui também tem um vasto negócio Só que aqui não vem muitos itens Tipo, no final daqui Não vem tantos itens Eu não sei se é porque tá em beta ainda E não tá vindo tantas coisas Eu acho que provavelmente é por isso, né? Só vem mais pro lado de cá Mais pro lado de cá não vem não Os itens Na varazinha Mas não tem problema Eu fiz esse negócio aqui Que era pra ser minha plantação De coqueiro E de batatinha, ó Quando tem muita batata aqui Pra gente coletar E plantar E coisa do tipo Tá vendo? Eu já tô coletando Pra plantar de novo Eu gosto de jogar esse jogo assim Tipo, mesmo se não tem muita coisa Pra fazer Ele é muito legal De se jogar, sabe? Dá pra você criar coisas legais E construir os bens Zaza e Minecraft, sabe? Eu acho isso muito divertido Tá bom Eu ia construir Aqui é o baú onde eu guardo coco Aqui não Esse aqui E esse aqui também Porque aquele ali ficou cheio Aí eu peguei esse baú aqui Aí aqui tem as plantações de batata Que eu tô colhendo a batata aqui em vídeo Não sei por quê Porque deu vontade de coletar batata Acho que é costume De tanta batata que eu já coletei aqui Mas não tem problema Colocar mais batata Pronto, tá tudo ok Aqui são os cocos Que eu uso pra quebrar E eu pego e tudo mais Eu botei um bloco de distância aqui Pra os cocos não caem na água Com a toda ideia minha Também construí essa casa aqui De três andares Eu disse na última vez Que eu ia construir uma casa De três andares, né? Aí eu desisti no meio do caminho Destruí o mapa e me matei Foi isso que aconteceu no vídeo passado Pra quem não lembra Eu fiz essa casa de três andares Que tá bem organizadinha Juro pra vocês Que tá muito organizado isso aqui Mas Eu ia fazer alguma coisa Que deu o bloco errado Que esse bloco aqui Tá me dando agulha Eu vou até quebrar esse bloco Construir de novo Porque eu tenho tanto item Que eu nem faço nem questão Mais de não ter item Vamos fazer mais corda Vamos gastar tudo Que a gente tem corda aqui Pronto Aí a gente pega O fludeixo Pronto Agora tá tudo reto Eu não pensei em alguma coisa Pra fazer aqui ainda Porque não tem muitas coisas Que eu posso fazer aqui Se vocês tiverem alguma ideia Do que fazer aqui Vocês já me falam Que já é um tema Pra um vídeo Pra eu trazer o raft de novo Isso é uma boa ideia Então dá pra gente construir Alguma coisa aqui Só que eu não sei o que Material aqui não me falta Aqui vem vindo item Porque olha só Já tá vindo muitos itens aqui E coisa do tipo Tubarão tá vindo pra cá Vocês falaram também Que com machado A gente mata tubarão mais rápido Eu queria muito testar essa teoria Que eu não testei até agora Mas vocês comentaram Então vou acreditar em vocês Apesar de vocês terem me enganado Também falando que tinha baleias No jogo E confirmaram que tem baleias E outros falaram que era mentira E outros falaram que era verdade Só que eu não vi baleia nenhuma Então vou acreditar na maioria Que falou que era mentira Porque É o que me resta né Agora sim Essa casa de três andares Galera A atualização do jogo Ele me permite correr Esse aqui sou eu correndo Galera Vocês tão vendo eu correr Agora eu posso correr E matar o tubarão Quando ele vier quebrar as coisas Minha vida nunca foi tão fácil Vamos mostrar minha casa agora Minha casa é uma coisa boa Vamos subir aqui no primeiro andar No primeiro andar só tem baú Foi a parte que eu reservei Pra botar uns baús De tipo Coisas que eu coleto Daquelas Eu esqueci o nome desse negócio Vou até olhar aqui Das redes né Das redes de pesca Eu acho que nessas redes de pesca Deveria haver peixe Deixa a dica aí Pra atualização do jogo E vocês botam pra pegar peixe Nessas redes Porque Ai meu Deus O tubarão destruindo a minha rede Não sai daí tubarão Vamos testar o machado Não quebra a minha rede Não 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 Bate com o machado no tubarão Ai Ele quebrou Burra Pronto A gente bate de novo Porque não resta nada Tô ficando com sede Vamos tomar aguinha de coco Né Seria bom também A gente poder quebrar o coco Aqui Eu ficaria muito feliz Vamos colocar o coco de volta Junto com as sementinhas Tudo sob controle Ok Agora vamos mostrar a casa Eu reservei a casa Pra guardar os itens Onde a gente pega Esses itens aqui Tá bom Tá bom Vamos mostrar Temos aqui bastante folha O que não falta é folha Eu acho que eu tô pensando Em fazer uma fogueira aqui Deve dar pra fazer uma fogueira Que é uma boa ideia Aí aqui a gente tem madeira Muita madeira aqui também Aqui a gente tem corda Muita corda Né Eu nunca pensei que ia ter Tanta corda assim Pra quem viu que eu tava Na falência no vídeo passado Mal sabe que eu tô reinando Nesse aqui Aí aqui eu tenho Scraps Que era pra eu guardar Scraps dentro desse baú aqui Né Isso aí E o segundo andar Eu reservei pra mais baús Só que esses baús aqui São de comida Só que só tem dois baús Porque deu preguiça De fazer mais baú Entendeu É de comida E de água Eu tenho muita batata Quentinha aqui Batatinha Vem quietinha Bem chucha aqui Mas não tem problema Pronto A gente vai esquentar Essas batatas aqui Já já E aqui a gente bota Carne de tubarão E mais batata Porque a única coisa Que eu tô me alimentando aqui É batata, peixe e tubarão Que é a única comida que tem E coco que tá lá fora O terceiro andar Eu fiz uma varanda aqui Que vocês podem ver Mentir Se na varanda Não é porque eu não consigo Botar o teto aqui Eu tentei de tudo Pra botar o teto aqui Eu não consigo botar o teto Porque eu botei a escada aqui Era pra ter botado a escada aqui Só que tinha outra escada ali Aí eu pensei que botar a escada aqui Ia ficar tudo feio Só que aí eu botei um pilar aqui Ou seja Eu caguei tudo na casa Mas não tem problema Ficou bonito de qualquer forma, né? Sim Ok Outra coisa que eu fiz Foi fazer vários desses negócios De cozinhar Aí eu botei vários negócios De cozinhar aqui Aí quando eu quero fazer comida Eu simplesmente faço E pego E depois boto um baú Eu vou juntando as coisas aqui Eu fiquei jogando esse jogo Tanto pra isso, entendeu? Só pra isso mesmo E aqui tem água Que a gente faz água Eu fiz bastantes copos de água Vocês podem ver? Eu gastei a minha vida Fazendo um copinho de água Eu tenho Não preciso mais fazer água De tanta água que eu tenho Nisso aqui Eu já deixei tudo preparado Pra quando eu ficar com sede Já veio aqui Beba as água tudo Genial, né? Genial Mas foi isso que eu fiz Eu acho que foi só isso Parece que foi bem simples Mas na verdade Não foi tão simples não, galera Demorou muito pra eu fazer isso aqui Pra quem não sabe Deu muito trabalho pra eu fazer isso aqui Tá? Eu demorei um dia inteiro Pra fazer isso tudo aqui Aí ao invés de eu fazer isso Sabe o que eu pensei em fazer? Eu vou contar pra vocês Eu pensei em desistir Dessa minha vida De construir essas coisas aqui Aleatórias Construir uma coisa bonita Pra construir O verdadeiro foco da vida Entendeu? Olha o tubarão vindo pra cá Não vem não Eu quero testar um machado nele Será que eu consigo bater nele com o machado mesmo? Como vocês me falaram? Vocês mentiram pra mim Eu não consigo bater nele com o machado Vocês mentiram pra mim, galera Vocês me falaram que dava pra bater no machado nele Mas não dá não Mas assim Foi basicamente isso que eu fiz E acabou Essa é a minha casa Que vocês reclamaram tanto Que eu tinha destruído a casa anterior Agora eu fiz uma casa muito melhor Com a plantação de coqueiro Ninguém nunca fez isso Tenho certeza que não Tomara que não Porque eu tô me sentindo tão única Né? Sim Foi genial Mas assim Galera Esse foi o que eu fiz Mas o que eu tava pensando em fazer Eu acabei fechando o jogo sem querer Foi tipo Muito sem querer Eu ia só sair do mapa Só que eu acabei fechando tudo Assim O que eu queria fazer mesmo Era essa casa aqui Vocês tão vendo essa casa de início aqui Que tem de exemplo Como ela é bonita e organizada Eu tava querendo fazer essa casa aqui Do padrão Do raft Porque é muito bonita E é simples E eu acho que tem tudo Que você precisa Tem coco Tem batata Tem o negócio de esquentar a comida Em cada canto Quando você precisar Ali tem água também Eu tava realmente tentando Fazer isso Eu tô pensando em fazer isso Eu não tenho certeza Se vocês quiserem que eu faça isso Comenta aqui embaixo Mas assim O vídeo de hoje Só foi pra dar um update De vocês De tudo que eu fiz Pra vocês terem me xingado tanto Mas eu vou deixando o vídeo por aqui Galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se tiverem gostado Deixe seu like aqui embaixo Que vai ser bem importante pro canal Repetindo aqui Rraft não vai acabar no canal Só que eu vou esperar Ter mais atualização E ter mais coisas pra fazer Pra eu continuar trazendo Ou seja Não vai ter com muita frequência E quando sair A versão original mesmo Eu vou trazer muito aqui pro canal Porque vai ter várias coisas Eu tenho certeza que vai ter Então não esquece de se inscrever aqui E esperar Eu vou tentar trazer outros jogos Se vocês tiverem jogos Pra me recomendar Que seja pelo menos parecido Comenta aqui embaixo Eu já dei uma olhada em Stranded Deep Só que eu não sei Se vocês iriam gostar Porque várias pessoas já gravaram também E eu também não curti muito o jogo Mas eu vou procurar coisas legais Pra trazer pra você Porque sempre tem Jogos legais No mundo Né? Sim E eu sempre trago Jogo diferente aqui Então se vocês tiverem gostado Deixe seu like aqui embaixo Vai ser bem importante pro canal Pra eu continuar Tentando trazer E pra eu continuar Trazendo Quando ficar pronto tudo E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau